O Paliupe, me soa a Yahweh Dane a um bate com o levo O meu bem, me é vencedor O Paliupe, me soa a Juana O após o que está no arrefeito de Sianha O meu bem, me é vencedor O meu bem, me soa a Yahweh O meu bem, me é vencedor O Paliupe, me soa a Juana O meu bem, me é vencedor O Paliupe, me soa a Yahweh O meu bem, me é vencedor O Paliupe, me soa a Juana O meu bem, me é vencedor O Paliupe, me soa a Juana 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 Repetindo ao solo Brasil, aqui nós é o mundo ardente, O que é mais silencio de nós? No Brasil! No Brasil a torre um pra armor, Puxa em Bramiguã Puxa em Bramiguã Aqui tu chegou pra láizar pra uma vez semana Puxa em Bramiguã 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 Nós vamos lá Eu fico já INS demás Fico já INS demás Amém. 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 Amém.